Um jovem foi preso, suspeito de aplicar golpes pela internet no comércio de Belo Horizonte e em outros estados. Agora, olha só, ele alegou que é estudante de medicina e que cometia os crimes por diversão. Foram localizadas aproximadamente 80 garrafas de vinho, entre rosê, tinto e branco, além de espumantes. Mas a polícia encontrou muito mais na casa do suspeito. Relógios de pulso, entre eles um Rolex, uma das marcas mais famosas e caras do mundo, uma adega, um forno elétrico, dinheiro, caixas de chocolate e uma grande quantidade de peças de cerâmica e vidro, incluindo obras de arte e itens de decoração. De acordo com os militares, tudo foi adquirido após a prática de golpes de estelionato. O suspeito usava os dados de cartões de vítimas para fazer as compras dos produtos. Esse material foi adquirido via online, ele usava cartão de terceiro, a gente ainda não tem informações precisas de como ele fazia isso, e pedia para entregar na casa dele. O suspeito, que mantinha em casa todos esses produtos, é um jovem de 26 anos. Ele disse para os policiais que é estudante de medicina. Ele é um suposto estudante de medicina do nono período, ele veio do estado de Ceará, e supostamente seria um filho de juiz, a gente não sabe se ele realmente, o pai dele é juiz, ou se ele usa isso para informar, para fingir que a família tinha um poder aquisitivo alto, que ele poderia estar adquirindo todos esses materiais de valor mais alto. O suspeito foi preso em casa, depois que o dono de uma padaria, onde uma das compras foi realizada, suspeitou do pedido e denunciou ele para a polícia. Ele supostamente alega que não ia revender esse material, e que o adquire apenas para ter adrenalina. E realmente os materiais estavam condicionados dentro do guarda-roupa dele, nos cômodos da casa, nas partes, mas ele não estava utilizando nada. Alguns atestados médicos, em branco e carimbados, também foram localizados com um suposto estudante de medicina. A gente suspeita que ele estava utilizando atestados falsos em favor próprio, porque as mesmas clínicas haviam emitido vários atestados a ele em favor dele, então a gente imagina que ele estava falsificando em favor próprio. O celular e o tablet do suspeito foram apreendidos e serão periciados. A polícia vai investigar como o jovem tinha acesso aos dados dos cartões de crédito usados nas compras.